Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um 24 Horas de Oficina, programa que vai no canal toda sexta-feira, 6 horas da tarde. Se você não quer perder esse programa que mostra um pouco dos bastidores autosúper, se inscreve agora no canal. Já dá o like pra fortalecer, que hoje eu tô aqui no Viana Racing. Viana Racing. Fala Viana, beleza? Tudo bem? Beleza? Eu gosto de vir aqui, porque o Viana é bagunceiro, mano. É o cara do pop Zen Bangs, fogo no escapamento. O que quiser. Eu vou falar, você devia começar a fazer remap de carro. Olha só, eu levo o carro lá na minha oficina, lá pra fazer o remap, eu falo lá pro meu gerente. Por favor, eu quero fogo, muito fogo. Os caras fazem um negocinho. Faz um negocinho de nada. Eu falo, mano, isso não é fogo, irmão. Isso aí é... Vê o dia que você quiser, eu vou lá. A gente brinca lá. Pelo amor de Deus, a Harley, a Harley, meu, tá saindo umas bolas de fogo aqui. Eu nunca vi Harley assim, você já viu? Não. Será que é a primeira? É a primeira, talvez. Eu não sei, a galera, os Harley'ers acho que não gostam muito disso. Não sei o quê. Hoje eu vim aqui pro Viana, eu tô aqui no Viana desde cedo. Eu e o Gui vamos correr lá na Gump's Drag Race, que é uma arrancada só de Harley. Aí tem as categorias todas divididas. Eu vou correr na V-Rod e o Gui na Softail. Eu esqueço, eu pergunto toda vez pra ele. O Gui tá aqui. Vira ali, dá um oi pro Gui, só que ele é bonito. Pronto. Pessoal, vocês que ficam achando que ele não vai sobreviver, ele sim, ele sobrevive a todas as baladas. Bom, seguinte, a galera acha que quando eu venho aqui no Viana, o Viana é só remap, certo? Você traz a moto aqui, geralmente eu trago aqui e faço um remap. O Viana é muito mais do que uma empresa que faz remap, ele faz outras coisas aqui. Vamos dar um giro na oficina e mostrar um pouco do que você faz aqui, Viana? O que dá pra gente ir mostrando pra galera? Dá pra... Olha o que ele faz, ó. É a primeira Harley que é feita aqui no Viana, tá? O público dele é um público mais de moto esportiva, né? Que vem da galera do Marquette, tem outros influenciadores que também são parceiros dele. Mas também tem a galera que eu vi aqui, o cara trazendo o KTM 390 Duke. Era funcionário da SKF, conhecia a gente. Sim. Me reconheceu aqui. Agendou pra segunda. Agendou pra segunda? Então, tem outras coisas também. Mas Harley, ele não tinha feito, fez e, meu, ficou irado. Eu vou mostrar pra vocês isso, mas é num vídeo lá no meu canal. Quem precisar, pode dar uma hora. A Harley pode vir. Vamos mostrar aqui, que dá pra gente mostrar pra galera aí. Bom, aqui, ó. A gente tem algumas motos de venda também. Essas que estão em ângulo aqui, são todas de venda. Essas aqui, ó. Eu não posso ver, pelo amor de Deus. Essas daqui, algumas já estão prontas, igual, essa S1000 foi remap, já tá pronta. Bom, uma pergunta. Essa S1000 foi personalizada ou ela era assim? Foi personalizada. Foi personalizada, né? Foi, foi. É. Eu vou falar, não tem dessa cor, né? Eu tenho ali também motos que sofreram queda, né? Aquelas X6, a que tá coberta também. Essa CBR. Essa daqui era de pista, tá voltando pra rua. Essa daqui foi remap. Essa é diagnóstico. Então, a gente tem tudo um pouco, né? Tem motos batidas também. Um pouco de tudo, né? Então, assim, se a sua moto... Assim, ó. É que a gente gosta de mostrar, em vez de falar, cara, faz tudo aqui. Sim. Porque, às vezes, é feio falar, faz tudo, daí a pessoa fica naquela, faz, não faz. Então, assim, tem moto de queda, o cara caiu, infelizmente, acontece. Moto é isso aí, é igual carro, certo? Aí tem motos que vêm aqui só pra fazer manutenção e tem as motos que vêm pra fazer a maldade, né? É que eu comecei na mecânica, hoje eu sou referência em remap, então muita gente conhece pelo remap, mas eu venho daqui, venho da mecânica, depois a gente começou com o remap e acabou virando referência. Aí tem moto de pista, essa R6 é minha. Essa R6 é sua. Essa é uma S1000 de um cliente meu que fica com o nosso, essa moto. Quando ele vai andar, a gente prepara tudo e leva pra ele. Deixa a moto no esquema. Deixa a moto no esquema, então a gente dá todo o suporte de boxe. Mas você tá, tem essa moto de pista é minha, você tá andando ou você tá indo? Eu não cansei nela. Olha, dá pra ver aqui. Casa de ferreiro, espeto de pau, velho. É sempre assim. E montei direitinho, freio, brembo, roda, carrozeria, a moto tá, tá de jeito. Carbono, carbono, sim. Montou a moto pra acelerar, mas eu sei como que é. No final das contas, a gente monta tudo isso e a gente no final só trabalha, não usa, né? Do tipo igual eu, tô desesperado que hoje eu tenho um bilhão de coisas pra fazer. Aí tem que ir lá pra uma reunião na Vila Maria, longe pra caramba, meu. Tem que terminar a moto. Bom, terminar aqui, o Viana já terminou a minha, vai terminar a do Guia agora, certo? Aí depois eu tenho que carregar a moto, levar, meu. É muita coisa. É um monte de coisa pra ir viajar e ir lá pro evento, certo? O domingo que sobra, você quer dormir, né? É, exatamente. Pra quem quiser aproveitar pra ver um outro evento que a gente já foi de arrancada também, que era de carro, né? Que é o Meia Milha Full Power, mas eu corri de moto lá. Clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Certo, aqui ficam as bancadas, então, de trabalho dos mecânicos. Quantos mecânicos você tem hoje, atualmente? Hoje eu tenho dois. Tem dois mecânicos aqui, atualmente. Essa é o diagnóstico, eu vejo de longe, essa moto tá dando bastante trabalho. Essa é uma que a gente vendeu também o diagnóstico de partida, tá pra resolver. Essa daqui foi uma moto roubada e como cortaram o chicote dela, deu curto. Então, derreteu tudo. A gente tá trocando todo o chicote, toda a parte elétrica da moto. Cacete. Então, foi uma moto que foi roubada, recuperada. Exatamente. Provavelmente o dono não tinha seguro. Aquela outra MT também roubaram o painel. Aí o cliente trouxe pra fazer a revisão e pôr um painel no... Pôr um painel no... O pessoal tá roubando muito painel na rua. Você já tá... Você instala aqui também aquelas proteções de painel de S1000 agora? Antifurto. Galera que precisar, fala com o Viana, traz as S1000 aqui. MT, estão roubando muito esses painéis, né? Então, traz aqui que ele tem aquelas travas antifurto e coloca aqui. Aí a gente tem máquinas de desmontar pneu. Aqui a gente tem uma sala de suspensão e motor. Podemos almoçar? Vamos mostrar aqui a sala. Pode, tá um pouquinho bagunçado, mas é a piscina. Bagunçada, ele não viu autos... Aliás, mecânicos, por favor, vejam este ambiente. E eu gostaria que autosúper fosse assim, certo? Aqui a gente... Essa sala é mais focada. Essa é uma bancada de suspensão. Você vê, tem toda a morsa, todas as ferramentas aqui necessárias pra suspensão. Máquina de lava-peça. Então, a gente usa essa área aqui. Desmonta lá a suspensão, traz pra cá o motor. Tira lá e traz pra cá pra poder desmontar e fazer toda... Pro cara também trabalhar em paz. Exatamente. Porque se ele fica ali no pátio, vem um, pergunta o negócio. Daí vem outro, pede não sei o que. Acho que o cara tá ocioso, né? Um milhão de coisas pra fazer. Viana, vamos falar de remap aí, né? Qual que é a moto que mais faz remap aqui hoje? MT-09. MT-09. MT-09 e MT-09-3. Pô, eu tive uma 3, é capada, hein? É. Você teve antiga? Não, eu tive uma... É que o Gui tá lá. A minha acho que era 2018. Ah, então cortava em 190. Era isso? É, a nova já limita em 220. 220. Mas é uma das motos que a gente mais faz justamente por isso. Você se lembra quanto que vem de diferença numa moto dessa? De cavalaria de velocidade. É, de cavalaria. Cavalaria dá uma média de 7 cavalos. E de velocidade? De velocidade ela vai de 190 pra 299, no Dina. Pô, a minha moto, o meu painel, a Harley marca 240. Ela na rua ali, ela não tava, ela tava dando uns 210, 220, mais 220 ela já morria. Agora aqui, meu amigo, ela já virou 240, colou e ia mais. E eu, quando eu comecei a fazer as tracers que cortava em 190, eu postava o resultado antes e depois. Fui chamado de mentiroso, já arrumei briga na internet. Mas assim, o que é legal do Vianna aqui, a gente tava até batendo um papo sobre esse lance de dinamômetro, de loja e tudo mais. A gente tem um dinamômetro. E eu tava falando pra ele, pô, meu dinamômetro lá é carrasco. Por quê? Às vezes o cara passou o carro lá, né? Olha, meu carro tem 300 de roda. Puta, vai passar no nosso lá, vem 260, 240. Aí o cara fala, não, tá errado, tem alguma coisa errada, tá com algum problema no carro. Ele leva de novo lá no cara, passa os 300 de roda. Então, tipo assim, o nosso dinamômetro é muito bem aferido. E o do Vianna é esse lance também. Então assim, a minha moto ali de potência, a gente ganhou 7 cavalos no total. Mas assim, 7 cavalos saudáveis. Porque ele, assim, original a minha moto, ela veio menos do que a galera costuma falar que vem por aí, entendeu? Então assim, você vê que é um dinamômetro que ele vai dar a realidade. Ele não é pra, tipo, fazer só a felicidade do dono, entendeu? É pra dar o resultado mesmo, porque isso se traduz depois quando o cara tá andando, sabe? E o que a galera tem que entender é que o que importa realmente é a diferença. O quanto chegou, o quanto tá saindo. A diferença dos 7 cavalos, é isso que importa. Às vezes o pessoal fala, ah, tem dos 120 cavalos. Mas quanto deu diferença no remato? Sim. Então aqui, você vê, a sala é toda de vidro, a gente mostra tudo, tem total acesso. E a gente imprime também os gráficos. Então isso é interessante. Tem faixa, a minha moto, ela vem em baixa, que foi a parte mais legal. Ela ganhou 1.2 kg de torque e 8 cavalos. Eu não vou falar potência, que eu sou exame aí no meu vídeo. Mas ela ganhou 8 cavalos em toda a faixa que tá crescendo a curva até chegar lá no pico, né? E daí a curva estabilizar, ela ganhou 8 cavalos e 1.2 kg de torque. Isso de torque em baixa, pra uma moto que você calcula que tem 10 kg de torque, é muita coisa, velho. É muita coisa, é muita diferença. Andando é diferente, tá? Vamos lá, a gente mostra ali a sala Dina. Vamos mostrar a sala do Dina agora pra galera. Eu acho que é uma bancada também, que aqui tem bastante peças das motos que a gente tá montando pra... Tem pouca moto aqui, né? Você tá num taco com muita moto. Mas tem máquina de peso de bico, algumas outras ferramentas ali. Tem bastante moto aqui. Qual que é o maior público hoje? Speed. Speed. Tem muito Big Trail agora também, né? É, vendeu bastante, né? E o pessoal tá migrando também. Tá migrando. Ó, aqui a sala... Essa é a sala do Dina. Ó, tá, olha quem tá aí, ó. Tapete de Aladim, que o Lucas falou. Apelidou a moto do Gui da LC, de tapete do Aladim. Tá, tá, é uma baita moto, velho. Eu acho, assim, não gosto da customização que foi feita nela. Não é do meu gosto. Mas é uma moto super bem cuidada. Ele fez do gosto dele e a gente tem que respeitar. Mas a moto é muito boa, né? Ele tava passando aqui no dinamômetro agora. Essa moto aqui, ela é uma Heritage... Heritage, né? Se quiser, fale aqui no inglês, né? Mas em português é Heritage, irmão. É, 1580. Veio... Essa moto, ela vem ali original 68 cavalos, mais ou menos isso aí. Nessa faixa, tá? Já tá fazendo mapa, subiu o mapa aqui. O legal que a gente pode comentar dessas motos aqui é que... Quanto tempo demora o mapa de S1000? 5 segundos de S1000 pra copiar uma hora e meia, mais ou menos. Quanto demorou dessas, Rally? 5 segundos. Não, tem dois parâmetros no mapa, velho. É muito rápido, velho. Eu baixei, eu falei, não é possível, não veio, né? Aí eu fui lá, abri, falei, não, o mapa tá aqui. Meu, vem, é muito rápido, velho. Acabou sendo muito rápido o remap das motos, porque... Facilidade, ele é lá, tira aqui, pluga aqui. Juro, é o tempo dele plugar, apertar um play e já desplugar o negócio de novo. É muito rápido. E as outras motos tem muito parâmetro. Igual a uma S1000, ela tem 38 mapas de ignição. Então é muita coisa pra você editar, tá? A Rally, tia... É meio mapa de ignição, né? É, vem muito pouca coisa. Ó, o que o Viana tava falando pra galera que vem aqui... Olha só, deixa eu te falar, isso aqui não é um show, tá? Pra você vir aqui e ficar enchendo o saco do Viana, perguntando toda a história da vida dele. Ele tá trabalhando, irmão. Mas pra você que gosta de acompanhar sem atrapalhar o trabalho do seu preparador, lembre-se disso, velho, o cara está trabalhando. Eu gosto de falar isso porque na nossa oficina também é assim. Tem dia que a gente não tá, a gente tem tantos problemas às vezes que é complicado. É, não dá pra gente ficar aqui batendo... Tipo, o dia do churrasco é o dia do churrasco, é outro que entra. Mas quando ele tá aqui trabalhando, mas eu vou mostrar pra vocês que... Pra você que gosta de depender a comprar, falar assim, pô, eu queria gravar minha moto no dinamômetro. Você pode deixar ela no dinamômetro pra eu gravar e fazer uma imagem? Dá pra você fazer a sua imagem, pra você ter de recordação e dá pra você assistir daqui, ó. Certo? O que o Viana tá falando, ó, ele trabalha aqui na sala. Você pode ver que tem vidro tanto nas portas, vidro aqui, certo? E a gente, se entrar aqui na sala, tem um vidrão enorme aqui pra você poder assistir a sua moto lá, entendeu? Então aqui, ó, aqui você tá no ar-condicionado, lindo, maravilhoso, e você assiste a sua moto. Viana, vai estar trabalhando aqui. Ele está trabalhando, não enche o saco dele, entendeu? Ó, é importante trazer. É, ó, traz aqui, ó, do lado, tem uma padaria do lado, paga a italiana, chama isso aqui, pode trazer. Boi, palma, pega uma que é uma delícia. Pega aqui, ó, é gostoso, é gostoso, é uma delícia. E ali tem a recepção e a sala de espera. Ali tem a recepção, a sala de espera, tem um marajá ali, ó, cadê? Não, tá aqui, ó, tem um marajá ali, ó. Não, brincadeira, é porque a gente tá filmando, os caras deram um tempo aqui, certo? A galera tá trampando, mas essa daqui é a Viana Racing, é o lugar que eu recomendo hoje pra você trazer a sua moto, certo? Você quer fazer um remap, é o cara, mano, um Viana, você vai por o adesivinho lá na minha, né? A culpa é do remap, pelo amor de Deus. Você quer qual? A culpa é do remap ou ninguém tá puro? Tem umas aí. Não, é o seguinte, o que é o ninguém tá puro? Porque o ninguém tá puro, você pode pôr na traseira. Sim, sim. E a culpa do remap, eu acho que dá pra por seguir na linhazinha ali, da lateral ali. E tem um que eu mandei fazer também, é mais pipoco, menos mimimi. Esse aí, era bom você fazer bem grandão pra eu colocar no escape ali, pra galera parar de encher o saco. Mas é o Viana, pode trazer a sua moto aqui, é um cara que eu confio no trabalho dele, certo? Não é à toa que ele já fez remap em outras motos minhas. Não fez nada do Lucas, porque o Lucas vendeu, mas ele vai pegar uma nova agora, né? Vai vir a 7659, ele vai pegar. E eu, assim, a moto ela vai sair de lá, a gente vai colocar o escape e vai fazer aqui. Vai ser esse o caminho da moto, velho. Ah, a garantia, mano, a garantia. Velho, a moto só tem garantia se ela puder fazer remap, senão a gente nem compra, a verdade é essa. Viana, obrigado pela parceria, por estar aqui com a gente, certo? Quem precisar, o link do Viana tá aqui, certo? Depois cola lá no meu canal, assiste os vídeos. Não tô fazendo merchan pra vocês pararem de assistir ao Super e assistir o meu canal, tá galera? Só tô falando pra vocês que conteúdo de moto eu posto lá no meu canal, porque tem a galera do mimimi dos pipocos, tem o mimimi do canal, conteúdo de moto, não é carro, não é carro, não é carro, não é o quê? Então, conteúdo de moto eu posto lá no meu canal, beleza? Tamo junto, é nóis. O Gordinho agora vai atualizar vocês as coisas que estão rolando lá na oficina. Agora o 24 horas vai ficar bom, hein, irmão? E aí, galera? Vamos lá. Estamos aqui, ó, primo, chico, hein, aqui na oficina. Eu sei que a gente tá invadindo 24 horas no meio do caminho. Agora provavelmente vai ser só comigo, tá? Então se você não invadir nem, pula com a brincadeira, fica aí, tá? É. Vamos mostrar rapidinho o que tá rolando aqui na oficina, porque hoje, meus amigos, eu vou andar de M140 aí, ó. Hoje eu vou andar de M140, meus amigos. Ó, tá aquela escada ali porque a gente trocou alguns refletores aqui, as lâmpadas zonas aqui, tava um monte de piscando, né, primão? Tava dando um show pirotécnico aí. É, deu medo de subir nessa escada, viu? Deu, né? Nossa, tô acerto. Ainda bem que deu certo, cachorro. Foi, né, bem? Bem, vamos lá, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, hein, ó. Passat Variante fazendo trampo na suspensão, tô esperando chegar morinhas aí, Beck. Aqui a Passat V6 do Tel. Tá tranquilo, né, ó. Isso aqui é ferramenta da Raven, ó, ferramenta de ponto. Esses caras da Raven salvaram a gente. Link dos caras aqui na descrição, porque os caras são brabo. E vem de Raven também na loja do mecânico, tá bom? Então, link de todo mundo aí pra vocês e tem cupom de desconto. E é um cupom especial que tá rolando até o final desse mês só, que é... APP Super, se eu não me engano, você comprando pelo aplicativo tem 5% de desconto. Nosso cupom na loja do mecânico, que é autosuper01, autosuper02, até autosuper09, dá 3%, se eu não me engano. E esse APP Super tá dando 5% comprando pelo APP. O link tá aqui na descrição, é só você correr lá e arrecadar e aproveitar pra comprar, tá bom? Então, obrigado, Raven, pela força. E ó, tá rolando, hein, Telzão? Tá rolando, hein, Telzão? Bem, Voyage do Morgadão tá aqui. Veio mexer em mais coisa. Freelander. Já tá no lugar, hein? Tá no lugar. Já tá rodando, já ligou, já, tá? Mas a gente não falou pro Felipe ainda, porque tem que fazer os testes, né, primão? Exatamente. Bem, aqui o jetão do Nuno. Vamos mostrar rapidinho? Vamos, vamos. Vale a pena. Enquanto isso, Minizinho 2.0 manual, veio fazer um diagnóstico aqui. Carrinho Tzão, hein, meus amigos? Ó. Um B48 2.0 manual. E aqui, uma Sport, uma Sport, na verdade, né? Uma 3 Sport branca. Bonita, hein? Gosto. É uma S-Line. Provavelmente é uma 2011 ou 12. Das últimas já. Bem legal. Carro do nosso amigo Júnior. Liga o cliente Júnior. Tem, aqui o jetão do Júnior, não, né? Do Nuno. É... Tá rolando bastante coisa legal aqui. Bomba de alta da Nostrum entrando. Bicos de Golf R já entraram. Tem bastante coisa legal aqui, hein, primão? Bastante. Essa daqui é a treta. É a Stage 2, essa daqui. Essa daqui é a... É mais treta do que a que eu tinha na... Na A34. Na Consuelo. E outro detalhe. É a turbina, né? Ah, é. E subiu uma roletadinha aí. Roletadinha. K04 roletada aí. Enjoado. Pouquinho maior a vendida ainda, hein? Deixe o motor K04. Essa daqui, meus amigos. É enjoada, hein? Essa vai vir tudão, cara. Bem, chega de blá, blá, blá. Vamos andar de M-Centipar, hein, tá? Bora. Bora. Bora lá. Bora lá. Não dá pra esperar o cold start, porque esse carro faz cold start toda hora. E a gente acabou de fazer o... De manobrar o carro agora, recente. Então o carro tá bom pra andar já. Bem, eu vou sair aqui com o carro e a gente já volta. É isso. Tô mandando uma belezinha aqui. Não tirei nem os pláticos nem nada. Tô meio... Olha o Chico aqui atrás, ó. Ah, vocês não vão enxergar, né? É, mas o Chico tá ali, ó. Tá com a B&M, tá com a Aldinha. Vou embora já. Bem, é isso. Vamos ao Pau do Super. Eu não sei. Eu acho que eu ia pela Anchietinha, mas não... Acho que eu não vou, não. Acho que eu vou por dentro, que é mais rápido. Bem, outra coisa também, né? A gente... Manda aí nos comentários. O que vocês querem ver? O Lucas aqui aprontando. Olha o que eu achei aqui. Ah... Ficou bom agora, hein? Bem encebadinha. Pronto. Você merece, bobão. Você merece. Ó, um comentário aqui, tá? Comparando. Cara, esse câmbio, esses F8, é extremamente superior aos F6 da 335. Puta que pariu. É muito melhor, velho. Infinitamente melhor. Que câmbio bom, mano. E o escape desse carro é extremamente menos... Como chama? Ressonância, sabe? Ressona muito menos ali na cabine. Eu acho que tem ressonador. A FBO colocou aqui. Eu pedi reto pro Google. Esqueci de pedir pra pôr um ressonador. Mas enfim. E é isso. Estamos rodando aqui. Na hora que eu pegar uma avenidinha mais vazia aqui, eu tento dar uns... sapatada, tomada sapatadinha. Bem, vamos lá. Ó, vai andar muito mais que a minha 335, vai muito mais, muito, vai muito. Isso aqui não é de Deus não, mano, você tá louco, isso aqui anda demais, velho. Eu fui gradual porque tá tudo ligado, né, mas mesmo assim eu fui meio gradualzinho, porque eu não conheço carro, né, é a primeira vez que eu dirijo o M140, mas muito, anda muito, mas que o meu N55, mas muito, mas é um foguete isso aqui, você tá louco? Vem, na hora de cair na avenidinha ali a gente volta, olha que louco essa porra, nossa que animal, conversível, foquetinha, louco, hein. Vamo na moralzinha aqui por causa do leap do bobão, né, porque eu sei que seu leap aqui é baixo, bebezão. Você é louco, anda pra caralho isso aqui, mano. Manda muito mais que a minha, velho, muito mais, velho, mas muito mais. Vou te falar, falta freio, hein. Em duas aceleradas que eu dei, o freio já borracha. Precisa de umas tech pads aqui, hein. Você é louco, animal, foguete. Vem, vamos ver, acho que vai abrir um espacinho aqui. Você é louco, anda muito mais que o meu carro isso aqui. Anda muito mais que o meu carro. Olha, caiu até meu pódio aqui, caralho. Você tá louco, mano, isso aqui dá pra caralho. Olha, não é por nada não, tá? Olha só o ponta-taco que dá sozinho, não bate no bagulho aqui. Você tá louco, mano, caiu até um bagulho meu aqui, mano, pra pegar isso aqui agora. Puta merda, hein. Aí a gente primeiro põe freio de mão. Freio de mão tá ruim, hein. Aí, depois a gente aperta o P aqui, ó. Pra pôr no parque. Vamos? Ah, já foi, já. Foi mal. Tá aprovado? É, tá bom, porque não mexer em nada nesse carro tem que tá bom mesmo. Tá bom. Bem, vamos descer. Bem, é isso. Eu acho que se botar do lado eu vou tomar um sapecaço. Essa é a verdade. Tá com uma poriginal. Caralho, viu? Bem, enfim. Tá aí, ó. O peso de papel japonês. A saveiro. Ó, isso daqui você pode levar pra casa por 60 centos. Tá aqui na descrição. Isso é... Olha isso. Olha. A massa, mas é lindo esse carro. Olha. Você tá louco. Pode levar uma Brasília Turbão por 60 centavos, irmão. É só você fazer uma fé. Já mete 100 números de uma vez. Tá aqui o Volvo Peido. Que tá agora Volvo cagado, né? Tá todo cagado. Não vou cagando. Os Guardiões. Gostei. Sempre. Ah, o... Como chama essa merda? Sempre. Accente. Mano, olha o trampo nesse farol. Cala a boca. Animal, velho. Enfim, é spoiler, tá? Porque isso aí não saiu ainda. E a Passatovski aqui. O mesmo jeito. O jeito que ela sempre nasceu. Essa aqui é original de fábrica. Veio com elevador. É. E é isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Gostados? Esse foi o 24 horas de oficina que deu pra fazer pra vocês agora. Se você quiser curtir e ver como foi o último 24 horas de oficina que a gente fez na semana passada. Torre aqui em cima. Vídeos e spoilers para membros aqui embaixo. Clica aqui na boa linha. Se inscreve no canal. O canal do Super Store. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.